Olá, gente! E como que a gente pode dizer que uma pessoa tem muito dinheiro, ou está muito rica, ou está muito bem economicamente? Nós temos algumas possibilidades de expressar to be rich, ok? A primeira delas é quando a gente fala assim to be loaded, to be loaded. Por exemplo, nossa, ele está carregado de dinheiro, ele tem bastante dinheiro. Eu falo, he is loaded, he is loaded, she is loaded. Ah, ele ganhou na Mega Sena, and now he is loaded, ok? Uma outra possibilidade, quando a gente fala bem parecido com o português, nossa, tem dinheiro para queimar, pode rasgar, alright? So, he has money to burn, he has money to burn. Ele nem se preocupa mais com o dinheiro, because he has money to burn. E outra possibilidade é nós falarmos to be wealthy, wealthy. So, he is wealthy. Significa que ele é rico, que ele tem muito dinheiro. He is rich, he is wealthy. São formas diferentes de expressar a mesma ideia. E quando nós conseguimos ampliar o nosso vocabulário, mais a gente consegue ampliar a nossa comunicação. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.